Fala pessoal, tudo bem? A convite da Triumphs, estou aqui em Portugal, aqui no sul, em Algarve, para o lançamento mundial da nova Tiger 1200, versão GT e versão Rally. E eu vou tentar fazer um vídeo aqui mais aprofundado, mais técnico, passando bastante as percepções que a gente teve aqui. A gente andou ontem o dia inteiro no asfalto, foram mais ou menos 400 quilômetros, e hoje o dia inteiro na terra, eu desci da moto, estou com a cara suja, estou sujo, que é para passar a sensação bem na flor da pele, que a gente acabou de vivenciar aqui. Antes de falar um pouquinho mais sobre o produto, eu queria falar um pouco sobre o mercado, sobre o posicionamento. E a primeira pergunta é, por que ninguém pensou nisso antes? A gente sempre vê as motos de 1200 cilindradas com aro 19, roda raiada, a gente vê a Tag 1200, a GS, a Vestron, Ducati, e agora a Triumph lançou uma moto 1200 com aro 19, como sempre, com roda de liga leve, e também com tanque de 20 ou 30 litros. E aí lançou uma coisa que é super inédita no segmento, que é uma moto com aro 21 na frente. Aí muitas vezes as pessoas podem se perguntar, poxa, mas quem é que vai enfiar uma moto de 1200 cilindradas na terra? E aí essa foi a pergunta que eu fiz, e depois que eu andei com ela hoje, eu abri um pouco mais a minha mente. Porque o que a gente vê no Brasil hoje? Nós temos ali a Tiger 900, na faixa de 75 mil reais, e nós temos uma moto dessa que vai partir de 104, 900 e vai bater ali já muito próximo dos 120 mil reais. Mas quem que vai andar com uma moto dessa? Muita gente hoje tem uma Tiger 900 e fala, poxa, eu até iria na 1200, só que eu gosto que é da versatilidade de uma 900, 421. Mas essa moto, ela entrega, ela realmente é impressionante. Então se você quer uma moto de turismo, uma moto para andar com a sua esposa, você não anda realmente muito na terra, a versão GT Explorer, ela vai te tender muito bem no Brasil. Mas se você quer, e gosta como eu, de andar na terra, eu por exemplo, tenho uma Tiger 900 Rally lá no Brasil, e, poxa, mas eu queria uma moto com um pouco mais de capacidade de turismo, com cardan, com motor mais potente, eu iria com essa moto hoje. Antes eu não iria, eu não via vantagem de você gastar 30, 40 mil reais a mais, por uma 1200, porque o que eu ganhava em turismo, eu perdi em versatilidade, perdi em capacidade off-road. Agora, se eu tivesse essa grana, eu iria fácil nessa Rally Pro, seja a Rally Pro ou a Rally Explorer. A moto tem uma capacidade off-road muito legal. Então se você quer o máximo em turismo, e também gosta de andar na terra, cara, essa moto é a única no mercado. Nenhuma concorrente tem algo similar. Nós podemos ter aí uma Fakatui em 1100, que tem essa capacidade off-road, mas não dá para comparar com esse tipo de moto, e depois você já vai cair no segmento das 900, que é outro patamar de motocicleta. Então a minha pergunta é, por que não pensaram nisso antes? Ficou muito interessante. E o que a gente vai ter no Brasil? Nesse primeiro momento, na data da gravação desse vídeo, nós teremos as duas versões Explorer. Sempre que eu falar Explorer, tanque de 30 litros, fica mais fácil. Então nós teremos a GT Explorer, aro 19 de liga leve, com 30 litros. Nós teremos a Rally Pro, que é exatamente essa moto aqui, aro 21, roda arraiada, tanque de 20 litros, e a Rally Explorer, que vai ser a nossa top de linha, que é o aro 21 com tanque de 30 litros e alguns acessórios a mais. Então realmente, essa moto, assim, já com uma primeira impressão, ela é muito surpreendente, ela não tem nada a ver com o anterior. Eu fiz o lançamento da TAG 900 no Brasil, eu já era apaixonado na 800, e quando eu andei com a 900, eu falei, cara, que melhoria. Melhoraram onde não era possível melhorar, na minha opinião, até aquele momento. A 900 é uma moto que as vendas dizem por si só, no Brasil, no mundo, hoje é a Big 3 do segmento mais vendida. E quando eu andei com essa moto ontem, andei em dois quarteirões, eu falei, cara, esse salto em relação a 1.200 antiga, realmente é muito grande, porque a anterior era datada de 2012, o primeiro projeto. A 1.200 estava cansada, e agora realmente, acho que eles tiveram 10 anos para desenvolver, para mirar nos concorrentes e criar um produto, assim, muito legal. Só para você ter uma ideia, que é o maior problema de muita gente para não migrar para 1.200, é que essa moto pesa 25 quilos a menos do que a antiga 1.200. É muita coisa, gente. A gente sabe que muita gente não migra para uma moto desse segmento, por conta do peso. Então, essa moto, 25 quilos a menos, 17 quilos a menos que uma GS, por exemplo. Então, essa tecnologia que a Triumph conseguiu desenvolver nessa moto, é realmente muito diferenciada. E essa questão da GT e da Rally, te dá mais alternativas também. E tem um dado muito curioso, que essa moto aqui, por exemplo, ela é só 10% mais pesada que uma 900, só que ela tem 58% a mais de potência, são 150 cavalos, 141 na antiga, e ela tem 48% a mais de torque. Quer dizer, quando você anda com essa moto, isso, falando de coração aqui, sem crachar, parece que eu estou em uma 900. Ela é muito maneável, ela é muito fácil de pilotar, mas quando você mete a mão, aí você fala, porra, estou em uma 1.200. E falando um pouquinho de características gerais, ela tem, primeiro que ela é muito mais leve, suspensões semi-ativas, o motor, ele tem aquela explosão de T-plane, que é primeiro, depois o terceiro, depois o segundo cilindro. Então, você vai ter nela a mesma mudança que as pessoas sentiram da 800 para a 900. É um motor com um pouco mais de característica, um pouco mais de aspereza, um pouco mais de personalidade, eu gosto. Ele é bem linear, progressivo, não é um motor bravo em baixa, diferente de uma GS, por exemplo, e daquele torcão em baixa, essa moto continua mais progressiva, mas com potência o tempo todo, e de 4.000, 4.500 para cima, até os 9.500 onde ela corta, a moto tem uma assim, aí você sente a diferença do tricilíndrico. Você tem uma ideia, essa moto é 14 cavalos mais potente do que uma GS, que é a sua principal concorrente. Na versão GT, e na versão Rally, realmente ela vai reinar sozinha. Então, em termos gerais, acho que a Triumph conseguiu nessa moto aliviar peso, ganhar muita potência, colocar muita tecnologia embarcada. Essa moto tem suspensões semiativas, ela tem Hill Road, ela tem seis mapas de pilotagem, ela tem um radar que você consegue identificar se tem um veículo próximo de você, acende uma luz no retrovisor, igual a alguns automóveis de luxo, um painel TFT de 7 polegadas que você conecta com o My Triumph. Então, realmente ela, no meu ponto de vista, é a moto a ser seguida agora, acho que é a nova referência. No segmento da GT, junto com a GS, seja a normal ou a Explorer, ainda existe uma característica muito especial. A PGS tem a característica do motor Boxer, um motor com bastante torque em baixa, e aí a GT, no nosso caso, é a 19. Então, você pode até, de certa forma, concorrer uma com a outra, questão de gosto, mas realmente na Rally, você vai pegar muita gente da 900 Rally, no Brasil, que vai olhar para essa moto. Por mais que você fale, poxa, eu não uso essa moto na terra, só o fato de ela ter 20 milímetros a mais de suspensão, faz muita diferença no conforto. Então, essa moto realmente, ela vai ganhar bastante espaço, acho que no Brasil e no mundo. Eu queria só dar uma passada aqui, de uma forma geral, em todos os aspectos, até um pouco mais técnicos, para vocês entenderem, onde que a Triumph, realmente, colocou bastante energia, e bastante investimento. Por ser a topo de linha da família Tiger, não houve economia. A gente percebe que tudo aqui, foi feito com o que há de melhor. Eu vim até conversando, no ônibus para cá, com o chefe de desenvolvimento da Triumph mundial, e ele me contou vários, segredos legais, sobre o desenvolvimento dessa moto, quanto tempo ele já está trabalhando nela, e muitos pontos bem bacanas. Então, nós temos nessa versão Rally, um aro 21, raiado, sem câmera, o que é muito legal, para quem gosta de viajar, aventura, porque a gente sabe que o reparo disso é muito fácil, o ar é mais flexível, é mais difícil de amassar. Hoje, eu e o Leandro, daqui do lado, a gente apavorou, pedra para caramba, cara, nada, zero dano, zero problemas. Ela vem equipada, originalmente, com o Karu Street, que é um pneu, não vou dizer que ele é misto, mas ele é um pouco mais off, do que a gente colocaria numa moto dessa. Então, a Triumph realmente ousou nesse sentido, quis colocar um visual mais agressivo, mais off, talvez para marcar que realmente essa moto, ela é realmente boa no off-road, então, se realmente colocar um pneu é até mais off do que eu pensaria em colocar numa moto dessa. Esse pneu que está aqui não é o que vem nela, esse é um outro pneu homologado, que é 50-50, que eles colocaram para o dia de hoje. Então, aro 21, e no caso da GT, nós temos o 19 de liga, que também é inédito, porque normalmente as motos do 19, a GS, por exemplo, tem roda raiada. Então, 19 de liga vai trazer uma leveza, vai funcionar direitinho e vai atender as expectativas de quem quer uma moto mais focada em turismo. Na frente, nós temos o sistema Brembo Stilema, dois discos de 320 milímetros, então, isso aí também, só a Ducati tem um sistema similar, as outras motos já tem um sistema inferior, como um spec. No caso da Rally, nós temos suspensões Showa semiativas 220 milímetros e ela tem o maior diâmetro da categoria, são 49 milímetros. É isso que traz a nobreza na pilotagem, que é o que você sente quando você anda com essa moto. Ela flutua, você vê que a moto é muito nobre, que não foi economizado em nada. Essa moto vai muito, muito bacana e esse diâmetro da bengala faz muito dessa diferença. Suspensão semiativa é legal, porque por mais que você tenha nove modos de regulagem, confort, até o esporte, até o chefe de desenvolvimento estava comentando. Quando você coloca ali, por exemplo, no normal, ele tem um set até uma certa velocidade, mas quando você começa a ir mais rápido ou você começa a acelerar e frear mais forte, naturalmente, esse sistema eletrônico ele vai deixando a suspensão mais rígida. Então, o normal a 50 por hora não é igual ao normal a 180 por hora. Então, o eletrônico permite isso, coisa que uma categoria a 900, por exemplo, não tem. E essa nobreza a gente sente como a moto é muito legal, de pilotar. No caso da GT são 200 milímetros, são 20 milímetros a menos. Para você ter uma ideia, numa Rally 900 são 240 milímetros. Essas motos com uma característica mais off, 230, 240, essa moto tem 220. Mas por ter essa suspensão semiativa, é muito mais difícil você dar fim de curso, porque quando a suspensão começa a mergulhar rápida, a suspensão ela fecha sozinho. Então, esse é um ponto que nesse off-road que a gente fez aqui, que não tem tanto buraco, que não é tão técnico, ela me surpreendeu mais do que uma 900. Ela consegue ser mais nobre do que uma 900. Se a gente fosse pegar um lugar com muito mais buraco, muito mais pancada, aí sim, a gente tem uma 900 uma moto um pouco mais leve, com um pouco mais de curso, mas considerando onde alguém vai andar com uma moto dessa, que é bem abaixo de onde a gente acabou de andar com o Leia aqui, cara, a 1200 vai melhor do que a 900. Não é exagero, não é empolgação de quem a gente acabou de andar. Então nós temos aqui sistema Brembo top, suspensões show as semiativas top. Todas as versões que vão para o Brasil, que são a Pro ou a Explorer, vem com farol de neblina de LED. Todo o sistema também é de Lightning é full LED. Então DRL, farol baixo, farol alto. No caso das versões Explorer da Rally, você tem esse peito de aço e na GT você tem em todas as versões esse protetor de motor aqui, que é bem legal. que mais nós temos aqui vindo de baixo para cima para não errar. Aqui nós temos esse pedal de freio que você permite regulagem para você andar em pé, a gente usou bastante. Pedaleira mais larga também, então isso na condição de hoje, por exemplo, faz muita diferença. Suspensão traseira também semiativa, diferente da anterior. Como eu disse, eu vou tentar fazer um vídeo mais profundo, para quem está realmente interessado em comprar essa moto, não tem mais aquele bracinho, mas ela regula a pré-carga sozinho, quando você senta na moto a pré-carga já se ajusta. também são 220 milímetros aqui atrás e aqui diferente da 900 ela não tem o link, você não tem aquela bieleta embaixo. Então, por exemplo, hoje, uma condição mais radical ela chega até a dar algum fim de curso, bem radical. Eu duvido que alguém vai fazer o que a gente fez. Uma 900 provavelmente com 230 milímetros e o link, ela vai ter um comportamento um pouco mais esportivo, mas estamos em uma 1200 e cara, isso aqui já atendeu super bem. Nós temos agora uma balança com três pontos de fixação, ontem a gente conseguiu atingir, estava em uma estrada da vicinal fechada pela polícia, 201 por hora, não sei quanto a moto vai, é o que a gente conseguiu chegar em quinta marcha e, meu, extremamente estável, nada a ver, nada a ver com a anterior, aqueles problemas que nós chegamos a ouvir e ter. Ela tem uma ebreagem hidráulica, mas com uma regulagem, o que mostra uma característica bem legal para o off-road, se tiver algum desgaste, um aquecimento, você consegue regular também. O motor, como eu disse, tem uma explosão nova, é um motor totalmente novo, 150 cavalos, 13 quilos de torque, a moto tem uma progressividade legal aqui no off, para você ganhar tração quando você precisa e está sempre presente que em alguns momentos é melhor do que a 900 também, na verdade, em todos os momentos, quando você faz uma curva em terceira, você precisa de um pouquinho mais de gás, pode meter a mão, dar uma queimadinha, ela vai embora. A 900 provavelmente teria que colocar uma segunda, então nesse aspecto ela vai muito bem. freio traseiro também, todo o sistema Brembo, então assim, de spec, suspensão, freio, animal, você tem um subchassi aqui dividido, não é uma peça única, também essa parte de trás de alumínio, essa moto está sem a pedaleira do Garupa por conta do evento, mas aqui também é parafusado, o que evita de você ter que trocar o subchassi no caso de uma queda. A questão dos bancos, você tem, também os dois são individuais, você tem a regulagem de altura em 20 milímetros, se não me engano vai de 850 até 875 milímetros aqui entre as versões GT e Rally, aqui atrás essa moto não tem, mas a versão Explorer é a única que possui o radar, então você vai ver uma peça preta aqui atrás e o retrovisor também é diferente, na versão Pro é o mesmo retrovisor que nós encontrávamos e eu acho que é a única peça, e talvez os punhos com uma outra iluminação que agora é vermelha e não é mais amarelada, que é igual a da antiga 1200, mas as versões da Explorer tem um retrovisor diferente e tem uma luzinha aqui que você já deve ter visto aí em várias outras publicações. Um outro detalhe bem importante que eu falo que a Triumph trabalhou muito o peso e os pontos fracos da anterior e mirou nos pontos fortes das concorrentes no peso é que essa aqui é a única moto com tanque de alumínio, então essa moto a gente viu esse tanque desmontado, ele é todinho de alumínio, isso é uma peça com um custo muito mais alto mas como ele é suspenso ajudou muito nesse handling da moto nessa parte dinâmica e tem todo um acabamento umas peças plásticas aqui justamente para deixar ele mais bonito apesar do alumínio ser uma peça bastante nobre ali. Outro ponto que me chamou muito a atenção é a posição de pilotagem a ergonomia da moto eu tenho 1,80m eu subo na moto aqui eu sento dentro dela não fico em cima dela fico meio dentro uma posição bastante natural eu fico bem confortável o guidão ele tem acho que a largura certa altura certa diferente das primeiras tags 1200 que era muito adiantado esse guidão vem a minha mão estou com os braços aqui um pouquinho flexionados super redondinho e hoje a gente regulou levou o guidão um pouquinho só para frente e eu fico em pé na moto essa aqui está regulada para o asfalto e ele fica muito bem então a ergonomia também foi muito acertada nessa moto tem dois radiadores então isso vai ajudar também na dissipação do calor a gente mora no país tropical país quente então esses dois radiadores vão ajudar então o vento vem para cá e sai pelas laterais a bolha é o mesmo esquema da 900 não tem mais aquele motorzinho então espera aqui essa moto está está duro de subir porque está emperrada aqui de tanta terra que a gente andou hoje então aquele esquema de subir e descer beleza tudo em LED o pisca também é igual ao anterior tem mais de 50 acessórios nessa motocicleta para você equipar e o painel João se você puder aproximar aqui não sei se é possível ele também mudou em relação ao anterior antigamente nós tínhamos um painel de 5 polegadas ou 5,5 me fugiu agora e esse painel agora tem uns 7 polegadas e toda a parte de menus ficou bem legal também nessa moto vou mostrar aqui para vocês ficou bem show de bola tem 6 modos de pilotagem na versão Rally você deu o Rally Pro que nas outras não tem ficou bem bem legal mesmo tanque de 20 litros ou tanque de 30 litros e gente assim o cardanzão aquele esquema de sempre o pedal de câmbio também articulado para ele não quebrar assim acho que a Trash acertou tudo aquilo que precisava ser acertado na versão anterior mirou nos pontos fortes das concorrentes principalmente a redução de peso e assim eu acho que essa moto está muito competitiva em preço no Brasil diferentemente dessa todas já vão vir com os 3 suportes de mala os laterais e o top case e se você colocar já as 3 malas de alumínio vai agregar somente 8.400 reais na data desse vídeo então acho que quem tem uma Tag 1200 hoje quer uma moto mais para viagem quer andar com a esposa uma GT cara é uma moto que eu andei muito ontem no asfalto é impressionante agora quem tem uma 900 Rally e tinha medo de ir para 1200 por causa do peso não é questão de grana é questão de proposta pode seguro agora que essa moto entrega eu curti mais do que a 900 para andar na terra várias vezes porque o motor faz uma diferença enorme e é isso galera eu sei que o vídeo ficou longo mas eu quis fazer um vídeo um pouco diferente daquela ficha técnica que a gente acaba vendo muitas vezes de quem acabou de andar estou sujo rodei bastante com a moto estou falando com bastante propriedade estava com jornalistas aqui do mundo inteiro e todos tiveram são percepções muito parecidas e cara parabéns para a Triumph e muito em breve não sei quando você vai assistir esse vídeo nós já teremos essas motos disponíveis na TRX acho que a partir de maio ou junho você já vai poder experimentar essa com a gente espero que tenha gostado do vídeo deixa sua curtida seus comentários a gente responde aí obrigado